Em certos dias, ela é carinhosa. Aconchego-me no seu peito, como quando eu ainda era pequenino. Envolvemo-nos em carinho. Mamã, ternura! Em certos dias, ela é misteriosa, como se andasse perdida num sonho. É como se tivesse partido para uma galáxia longínqua. É a mamã OVNI. Em certos dias, ela é toda aromas, baunilha, rosas ou jasmin. Sinto-me tão bem ao pé da minha mãe, a respirar o seu perfume. Mamã, flor! Em certos dias, ela é como o sol. Brilha, cintila, usa um lindo vestido e põe brincos nas orelhas. É a mamã Maravilha! Em certos dias, ela fica triste. A sua luz apaga-se e o mundo fica cinzento. Eu fico quietinho e porto-me bem. Mamã, nuvem! Em certos dias, ela trabalha muito. Não podemos incomodá-la. Em certos dias, ela fecha-se no escritório a escrever, a fazer contas, a pensar. Mamã, aborrecimento! Em certos dias, ela zanga-se. Seus olhos faíscam. A minha vontade é enfiar-me num buraquinho para que ninguém me veja. Mamã, trovão! Em certos dias, ela é divertida. Cheia de risos e brincadeiras. Fazemos piqueniques, brincamos às escondidas e mascaramos-nos. Mamã, surpresa! Em certos dias, ela é como um furacão. Uma rajada de vento. Vira tudo do avesso. Tem tantas coisas para fazer que não consegue ficar quieta. Mamã, corrente de ar. Em certos dias, ela é docinha. Faz bolos e compra doces que devoramos num instante. Mamã, guloseima! Em certos dias, ela é só música. Canta e põe rádio bem alto. Dançamos juntos na sala e a casa fica uma festa. Mamã, canção! Em certos dias, ela está ausente. Eu sou a professora Juliana e até a próxima!